Para o frango piripiri começamos a fazer a marinada. Num copo de triturador colocamos um pimento vermelho assado, três dentes de alho, talos de um molho de coentros, raspa de um limão, uma colher de chá de piripiri moído, uma colher de chá de paprika fumada, sumo de um limão, um bocadinho de vinho branco, só assim uma colher de sopa, três colheres de sopa de azeite e duas colheres de chá de sal. Trituramos tudo. Colocamos dois peitos de frango com pele numa travessa e envolvemos bem com a marinada. Levamos ao frigorífico, idealmente cerca de duas horas. Para o acompanhamento fazemos um arroz de coco e papaya. Começamos por picar uma cebola e eliminar dois dentes de alho. Num tacho colocamos duas colheres de sopa de azeite e refogamos a cebola e o alho. Adicionamos um copo de arroz de agulha e um quarto de colher de chá de canela. Envolvemos bem, temperamos com sal e adicionamos dois copos de caldo de galinha. Assim que levantar a fervura baixamos o lume para o mínimo possível e deixamos cozinhar tapado cerca de 12 minutos. Cortamos uma papaya em cubos, colocamos numa taça, adicionamos umas gotas de sumo de lima e reservamos. Num tacho colocamos os peitos de frango já marinados com a pele virada para baixo, regamos com um fio de azeite e temperamos com sal. Deixamos cozinhar de 6 a 7 minutos de cada lado. Ao arroz já pronto, envolvemos 3 colheres de sopa de leite de coco com um garfo. Retiramos os peitos de frango do tacho, fatiamos e está pronto a empratar. Num prato colocamos o arroz e por cima colocamos os pedaços de papaya. Por cima colocamos as fatias de frango e umas folhas de coentros. Regamos com um molho de frango e está pronto. E aí